Atenção! A morte do cantor Nair pode não ter sido apenas um acidente. A polícia civil investiga a morte do cantor Nair, de 71 anos, ocorrida na madrugada desta quinta-feira 13, no bairro Jardim Bom Tempo, em Taboão da Serra, em São Paulo. Diz que não está descartada a possibilidade de que o artista tenha sido empurrado da escada de sua residência, de acordo com Hélio Bressan, delegado seccional de Taboão da Serra, em entrevista à CNN. Funcionários de uma empresa de fibra ótica, ao subirem o poste para manutenção, avistaram um corpo caído dentro da residência, e acionaram a polícia militar. Além dos policiais, compareceram no local agentes do corpo de bombeiros que arrombaram a casa. A trava do portão do imóvel foi rompida e o vidro da porta de entrada quebrado, de acordo com o boletim de ocorrência. A porta havia sido fechada por dentro, onde estava a chave. O caso foi registrado como morte suspeita e a principal linha de investigação é de que tenha sido uma morte acidental ou mal súbito. A polícia aguarda os laudos da perícia e do IML, para esclarecer a causa. Após a morte do cantor Nay, alguns internautas começaram a criar teorias, com a ex-esposa do cantor, que fez com que sua assessoria, divulgasse uma nota nas redes sociais. Na nota, a assessoria de André Andrade, diz que é importante lembrar que só a justiça pode determinar o que realmente aconteceu, e que já acionaram um jurídico, para proteger a integridade de sua cliente. Em entrevista a Sônia Abrão, e concordo plenamente, infelizmente o brasileiro tem a péssima mania de criar teorias absurdas, e sair julgando as pessoas, antes mesmo da justiça fazer o trabalho. Ela está passando por um momento difícil, e temos que no mínimo respeitar, e deixar a polícia trabalhar. Pois bem, André Andrade levantou algumas hipóteses que poderia ter acontecido com o cantor Nay. Ela diz que não foi acidente, e revelou que a provável causa da morte do ex-marido não foi a queda da escada, como é especulado. De acordo com ela, o cantor teve um infarto e, possivelmente, caiu da escada em um ato de desespero. Ela disse, abre aspas, eu fiquei sabendo do ocorrido. Por volta de umas 4 horas 30 minutos fui até a casa. Estou acompanhando todo o processo, faço questão. A televisão estava ligada. A causa da morte foi traumatismo crâniano, mas existe suspeita de um infarto? Como o laudo ainda não saiu, não podemos confirmar fecho aspas. Ela acredita que o cantor estava assistindo TV e, quando se levantou, provavelmente sofreu mal súbito, passando mal. Como estava com o botão da calça aberto, ela disse que ele deve ter pedido socorro e acabou tropeçando na peça de roupa e caiu. Ele não escorregou da escada, bateu a cabeça e caiu. Ele teve um mal súbito e, talvez no desespero, acabou caindo da escada e batendo com a cabeça. Não foi a queda que causou a morte, mas sim o mal súbito que provocou a queda. A escada só agravou a situação, pois ele tentou descer, disse ela. O delegado da polícia civil não descarta nenhuma hipótese. Ele disse, vamos investigar se naém teve mal súbito, se tropeçou e carriu, ou se alguém jogou da escada. Bom, vamos esperar para ver. Esse foi o vídeo de hoje, voltaremos em breve com mais informações. Não se esquece de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho. Até mais!